Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai colocar a casa em ordem. Temos bastante coisa para arrumar. Está bem chuvoso aqui durante esses dias, então a gente vai aproveitar para fazer algumas coisas aqui dentro. Então a correria que está, nós estamos dando preferência e muita preferência para casa. A nossa casa, como vocês sabem, é bem grande, então ela toma mais tempo e nós queremos correr com isso. Então nós deixamos algumas coisas bagunçadas aqui, precisamos arrumar nesse tempo frio que está aí. Nós não iremos sair hoje, nós ficaremos resolvendo as coisas de dentro. Então vamos lá conosco rebentar a boca do balão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui eu já dei uma arrumada, só para ter uma noção de como é que estava. Comecei a separar aqui os itens e estava uma bagunça. A maqui está fora da caixa, a bocha fora da caixa, o martelo estava ali em cima, a camisa estava em cima aqui da mesa, o arame também estava aqui em cima da mesa. Enfim, estamos começando a dar um ar aí da graça de limpeza, de arrumação, né amor? Temos que arrumar aqui dentro da barraca, mas eu confesso que o meu lado está bem mais arrumado do que o lado do Felipe, vocês podem ver. Ah, eu confesso que eu sou um pouco bagunceiro. Esse dia eu organizei essas duas caixas aqui, tirei tudo que tinha dentro, coloquei de novo porque deixei organizadinho aqui dentro, limpinho, né? E a questão da comida sempre tem que estar organizando, limpando, vendo se tem fruta embolorada, então sempre tem que estar tudo em dia, geladeira e tal. Então, amor, eu estou mais à frente que você hoje. Mas também olha isso, olha o tanto de ferramenta aqui na mesa, hein? Olha ele no chão. Olha a desculpa. Olha o tanto de ferramenta, hein? Olha isso aqui. Tem coisa da branca aqui que são as perneiras, tem o kit segurança da branca de roçadeira, tem coisa da Carol aqui na minha mesa de oficina. Olha o tanto de coisa que tem aqui na minha mesa que eu tenho só esse espacinho para poder arrumar. Já estou começando a tomar essa mesa aqui. E uma coisa legal também que a gente pode fazer é colocar mais pregos, né? Para organizar as coisas penduradas também. Ah, foi o que eu fiz já ali, ó. Ali eu já coloquei o arame, minha camisa ali e o meu casaco pendurados. Ali eu tinha colocado a vassoura de pegar grama, né? Mas vamos lá. É porque a vassoura está aqui, ó. Como eu falei para vocês, com essa chuva aí que está acontecendo, que está dando aqui na serra para a gente na cidade inteira, nós usamos as coisas para poder, no último vídeo que vocês viram, para poder abrir ali o plantio para nós, né? Então estava tudo cheio de barro, estava encharcado de barro, estava tudo sujo. E aí eu deixei tudo aqui fora pegando chuva. E já deu uma limpada, já tirou bastante aquele grosso do barro. A vassourinha da Carol de Grama está aqui dentro, deixei também aqui pegando uma chuvinha. E é isso. Bom, eu vou fazer uma guacamole aqui para o nosso café da manhã, que é uma das receitas que a gente mais gosta. É bem facinho de fazer. É abacate amassado, cebola, tomate. E aí para temperar, eu gosto de colocar limão e sal. E também se você tiver uma salsinha, um cilantro, fica muito gostoso. A gente não tem aqui hoje. E aí a gente vai ter que esperar nascer essas outras hortaliças para colocar na nossa guacamole. Mas eu também não tenho limão, porque a gente não desceu lá pegar o limão, porque está chovendo muito. Então, hoje eu vou fazer guacamole com um pouquinho de laranja aí, para ficar aquele gostinho cítrico gostoso na guacamole. A Carol não concorda comigo, né? Ela falou que eu estou dando desculpa, né? Mas dá uma ligada o peso da mesa e como é que está a mesa. Aqui torta, reclinada, lá para trás. Porque tem muita coisa. Muita coisa que não tem espaço onde colocar. Então, como está retando lá para trás, eu vou pegar aquela caixa da Starrett e vou mudar para cá para aliviar o peso um pouquinho daquele lado. bom dia, agora aqui para os três mosqueteiros. Tá, tem muita blusa aí. Eu não estou com cenoura aqui hoje não. Esse aqui é o tostado, que eu estou passando a mão. E esse aqui é o mitidinho do tostadinho. Tostado miniatura e a éguinha lá atrás. Abandonamos um pouquinho nosso serviço lá dentro para vir aqui dar um oi para esses cavalão. Olha só que bonito que eu estou, mãe. Esse aqui também. Todos com o cabelinho cortadinho. Todos foram no cabeleireiro, com a crina em dia. Só falta as trancinhas. Olha lá a égua. O tostado está metidão, o tostado. Não é tostadão. Ah, o tostado não é mais o mesmo. O tostado não é mais o mesmo. O tostado não é mais o mesmo não. Depois que tem amigos. Vamos ter que deixar ali perto de nós lá agora, porque ele está ficando muito metido com o meu gosto. O tostado não é tostado. Agora vamos entrar aqui na casa um pouquinho. Já senti, né amor? Um pouquinho. Senti já um pouquinho. Senti já. A sensação de estar em casa. Só que não. Olha lá a vista dessa janela hoje. Que top. Ai ai. Ficou super grande. Nossa, não. Está legal. Está muito show. Olha aí. Apesar das obras paradas, está show de bola. Com chuva fica complicado. Mas tem que contar também, né? Que durante um mês vai ter provavelmente sete dias aí chuvosos. Então, está dentro do plano, né? Bem ou mal, tem que contar com as situações adversas aí do tempo. E ó, mais um carrinho cheio de água aqui, ó. Isso que hoje é a segunda dia com chuva, né? É, eu falei aqui, ó. A vista. Sem vista hoje. Só a neblina. Eita. Olha lá. Eu gosto de pregos cheio de água. É, vai ferrujar os pregos. E aqui, ó. A nossa testeira aqui, ó. Com a tesoura. E a outra testeira lá, com a tesoura lá também. Todas as tesouras já estão colocadas, como vocês têm acompanhado, né? E o início também já dos telhados, já estão começando. Os saibos, né? Do caibro, já estão em cima, já. Os que estão cruzando a tesoura, já fazem parte do segundo step do telhado. Ó, o nosso canivete que a gente ganhou do inscrito da Suíça. E eu tenho o meu logo aqui. Olha só. Personalizado. Meu lado, né? Já tá bem arrumadinho. A única coisa ruim aqui é que, com a chuva, goteirou demais aqui dentro e molhou tudo que tava no varal. Agora eu vou entrar na barraca, que hoje eu tô barraqueira de novo. O Felipe vai ficar aqui, ó. Organizando as coisas. Tá de castigo. As minhas coisas já estão organizadas. Eu vou entrar na barraca. O que eu tenho trabalho nessa casa sou eu. Vou lá editar uns videões pra nós. Távamos arrumando aqui as nossas bagunças. Com essa chuva aí, atrapalhou muitas coisas. E aí chegou um rapaz aqui, amigo nosso, o Paulinho. E também chegou o Fernando. Então hoje vamos continuar aí o processo do telhado. E a felicidade no rosto dá pra ver, né? Aí, ó. Já começamos a subir. Esses aí são os caibros do telhado. Esses aí eles vão de pé pra depois virar as ripas, que são os caibros, né? Porque é a última coisa antes das telhas. O bom dessa chuva aí é um chazinho quente que a Caro fez pra gente com mel. Ela adoçou com mel. Nossa, que coisa gostosa. Eu amo chá. Eu amo muito mais chá do que café. A Caro já é do café. E a Caro tá lá dentro da nossa barraquinha. Amor, dá um grito. Olá! O que você quer que você falou? Doce de amendoim. Vamos lá pegar um doce de amendoim pra ela. Bom, eu tô aqui na barraca fazendo uma edição de vídeo top pra gente. O Felipe já trouxe meu doce de amendoim aqui. Eu pedi um só. Ele já trouxe o pote inteiro. Esse daqui é o editor de vídeo que eu uso. O nome dele é Final Cut Pro. Eu sei que tem gente aí da área de informática que sempre gosta de perguntar, né? Quais são os softwares, os equipamentos que eu uso aqui pra fazer vídeos. Então, esse daqui é o meu editor de vídeo preferido. É o que eu me adaptei bem. Ele é bem completo. E ele é bem pesadinho também. Então, ele só funciona aí num computador acima de 16 GB de memória. Aprendi sozinha a editar vídeo. Tenho um pouquinho de experiência aí com informática, né? Quando eu morava aqui ainda no Brasil, antes da minha faculdade de gestão ambiental, que eu ganhei bolsa de 100%. Eu também fiz uma metade da faculdade de sistemas de informação, que eu também ganhei bolsa. E fiz dois anos e meio faculdade de sistemas de informação. E trabalhei por dois anos e meio na área de informática. E tudo que eu sei aí da área de informática, aprendi aí na raça sozinha. Mas na faculdade ajudou aí também um pouco com esse conhecimento, né? Então, eu que faço aí a edição dos vídeos pra nós. Então, é isso aí. Bora continuar editando. Esse aqui é o caibro. Pra quem não sabe, eu também não sabia. Tô começando a aprender agora. E depois vem as ripas por cima, né? Como foi falado. Já colocamos aqui todas desse lado aqui da casa. E aí tô começando a passar pro outro lado, já que estamos precisando. Pra terminar essa casa aí, o quanto antes. E o bem legal é que tá ficando bonito, né? De cima. Depois que tiver as ripas, eu vou fazer a imagem de drone. Deve ficar muito bonito lá de cima. Parece uma tia de aranha. Deve ser bem bonito, mas bem legal por cima. Vamos terminar essa aí. Acho que hoje dá pra acabar. Se o vento, se o tempo, se o clima e se todo poderoso nos ajudar aí, acabamos ainda hoje os telhados. Os telhados não, né? O telhado. Acabei de detectar um furinho aqui na nossa barraca. Pelo tempo que a gente tá aqui dormindo na barraca, né? Ela vai repuxando. Esses dias também a gente já colocou um óleo lubrificante da Starrett ali no zíper. Já melhorou bastante, porque o zíper tava ficando ressecado. E essa é a única passagem que a gente tem, né? Pra entrar e sair da barraca. Então, se esse zíper quebra, a gente tem que comprar uma barraca. Então, não queremos que isso aconteça. E aí, já estamos fixando aí, ó. Quer dizer, consertando algumas coisinhas que acontecem, né? Mas essa barraca aqui, ela é top. Não entra nada de água aqui dentro. E então, estamos aí! Dia bem cinzento aqui. O Fernando tá aqui. Chegou pra fazer aí uma parte da obra. O Felipe está lá ajudando ele. Eu vou carregar o computador aqui, que eu tava editando os vídeos. Já vou fazer aqui um almoço pro Felipe. E já vou voltar pra editar vídeo. Que acabou de começar a chover. Espero que eles consigam fazer mais coisas lá. Está tendo sorteio dos bonezinhos da família Shalom pra vocês. Novidades aqui no canal. Então, a gente tem dois, aliás, três modelos de boné. Que é esse que eu tô usando aqui. Família Shalom, com bordado em alto relevo. Com o detalhe do coração. Esse bonezinho verde, todo fechadinho de algodão. Escrito Welcome to the Mato. Atrás de todos os nossos bonés, tem a logo da família Shalom. E também o outro modelinho, que é o da família Shalom também. Com a camorça marrom. Só que com o detalhe aqui da montanha. Então, a gente vai estar sorteando seis bonés. E mais um preto também do Welcome to the Mato. Que vai entrar no sorteio. Que é uma peça exclusiva. E aí, vamos estar sorteando lá na página do Instagram. Então, o Instagram é loira na estrada. E lá vão estar todas as informações de como participar do sorteio. Tá bom, pessoal? Pelo YouTube, não tem como a gente fazer sorteio. Por isso que o sorteio vai ser feito lá. Então, eu peço para vocês. Para todo mundo ir lá para o Instagram, por favor. Para observar as regras. E ver como que faz para participar. Tá bom? E aí, você vai na foto oficial aí do sorteio. Nessa fotinho aqui lá no Instagram. Que é a foto oficial do sorteio. Marca dois amigos. Responde a pergunta. O que você mais gosta aqui no sítio Shalom. E aí, você já está participando do sorteio. Beleza, galera? Então, lá no Instagram, todas as informações. Vai para lá, correndo para participar. Aqui tem um computador aqui da chuva. E uma das coisas que fica bem complicadinho quando o tempo está assim. São as roupas, né? Porque o problema aqui não é nem o frio. Mas é a umidade. E como a gente está exposto, né? Tudo começa a ficar muito úmido e muito molhado. E aí, não seca. E uma das coisas é as roupas, né? Então, a gente tem aí algumas toalhas de banho. Que já começam a ficar úmidas e começam a complicar a vida. Começou a chover fortinho aqui agora. Olha isso. Olha esse tempo. E olha lá. O Felipe e o Fernando. Só na labuta. Só na labuta. No meio da chuva. Quem quer faz. Quem não quer, arruma desculpa. Arruma uma desculpa. É isso mesmo. Aqui, ó. Mas ele está arrumando desculpa para arrumar isso aqui, ó. Olha esse chão, ó. Olha a loucura. Mas brincadeiras à parte. Uma das coisas que eu mais admiro no Felipe é isso aí, ó. Não tem preguiça para nada. E está sempre andando para frente, né? Sempre fazendo bastante coisa. Com bastante força de vontade. E sem reclamar de nada. Nada, nada, nada. Isso que é o mais legal. E eu também aqui já vou preparar um rango para ele. Que já está na hora aqui de almoçar. E é isso que é legal, né? Um ajuda o outro. Ele está lá fora, né? Passando esse perrengue aí. Olha a chuva que está, galera. Olha a chuva. Está só aumentando. E eu aqui já vou fazendo aqui um rango para ele. Já vou fazendo um chá quente. Já vou deixando aqui ele equipado aí para ele se alimentar bem. E é isso aí, ó. Parceria. Já vou começar a esquentar a comida aqui. Pôr o meu celular para carregar e bota. Já conseguem ver a diferença do antes para agora, né? Conseguimos arrumar aí. Demos uma geral aqui na barraca, no acampamento. Agora nossas ferramentas aí estão acessíveis, estão visíveis. Nós não precisamos mais ficar procurando. Ah, onde está a trena? Só ir lá e pegar. Que está no seu lugar, no seu devido lugar. A caixa aqui da Start também está um pouquinho desarrumada. Nós já conseguimos dar uma arrumada. Já conseguimos saber onde estavam as limas. Que às vezes eu preciso aqui para poder melhorar o fio da roçadeira. Tanto o fio da enxada. Então assim, agora consigo ver onde estão as ferramentas. E já melhora, já o serviço fica mais rápido, mais prático. Primeiro nós temos que arrumar o interior. Para depois arrumar o exterior. Só que como nós estamos na pressa da casa aí. Teve muitas vezes que eu larguei as coisas que eu precisava fazer. E nem começava a fazer para poder ajudar os meninos da obra. Vocês viram aí que hoje foi um dia específico. Só veio trabalhar o Fernando. Nós conseguimos subir algumas madeiras lá para cima. E se eu não estivesse aqui, se eu estivesse vindo o Fernando. Ele ia ter que pregar uma madeira lá em cima. Descer, subir com a outra madeira. E pregar. E depois desce. Ia ficar nessa. Comigo aqui embaixo. Ele pregava todas as madeiras lá em cima. E eu, logicamente, ia subindo para ele as madeiras. E outro também. A chuva deu uma parada rápida. E aí eu e Carol, nós já caímos direto para o banho. Já fomos para o banho. Deixamos para poder arrumar as coisas depois do banho. Aí como é que ficou? Ficou outra coisa, hein? Ficou muito mais bonito. Ficou muito mais clean. A mesa estava tombando para aquele lado de lá. Porque estava com muito peso daquele lado. E aí eu troquei a start para cá. E subi algumas coisas também para deixar mais visível. Quando eu fui roçar, tem aqui os equipamentos da Branco. Então as ferramentas aí, nossa. Essa caixinha aqui é sensacional. Temos mais lâmpadas para poder instalar. Hoje não está precisando. Já temos uma ali. Temos essa fiação do fio azul que eu instalei aqui. Ou seja, só eu apertar aquele interruptor ali que ela acende. É um bom de um refletor, né? Excelente refletor. A parte da cara também, olha como é que ficou. Ficou muito, muito boa. Não tem nada jogado. Está tudo certinho no seu lugar, no seu devido lugar. E aqui estão as nossas coisas para dentro da casa. Aqui é interruptor de tomada, interruptor, tomada. Deixa eu pegar aqui alguma chuta para vocês verem. Nós já compramos. Nós fomos até Curitiba e compramos mais barato lá. Que lá é muito mais barato. E além disso, também conseguimos um desconto de 10% na compra. Então aqui nós temos todos os interruptores e tomada para casa. Inclusive, já estão separados. Por exemplo, essa daqui é para os quartos nossos das crianças. Aquele de lá, o amarelo, é para a cozinha. E aquele de lá, eu tenho que lembrar para onde que é, que eu não lembro especificamente. Aqui está mais uma bota minha de reserva. Essa bota aqui minha, infelizmente, tem um furão nela, rasgou. Esses aqui são os óleos de dois tempos, para a roçadeira e para algumas outras coisas que nós utilizamos. Aqui eu tenho um pouquinho de gasolina. Tenho mais gasolina lá fora. Aqui embaixo ficou os equipamentos da Branco, que são do nosso tratorito multiagro. Então aqui embaixo ficou todas essas coisas bem arrumadas. Tenho que pegar as outras coisas que estão lá fora e trazer aqui para baixo. Esperar secar um pouquinho e trazer aqui para dentro. O varalzinho está ali. Ali o varalzinho estava pegando muita chuva. Nós tiramos de lá e colocamos eles ali. Noite com esse fio aí. Não dá para fazer muita coisa. Tem que saber aproveitar o momento e fazer uma coisa mais rápida possível para comer. Verdade. Está entrando muito vento pelaquela porta de lá. Nossa, aquela porta de lá está trazendo um ventinho frio, mais frio, né amor? Nossa, está muito frio. E a gente está aqui só fazendo um café com leite rapidão para se esquentar e já vamos voltar para a barraca. Os meninos usaram aí as nossas duas tábuas que nós fazíamos a porta e aí acabou a nossa porta. Não existe mais. Agora é minha raça. É, pensamos... Home grid o negócio. Total. Pensamos em trazer para cá mais compensado. Só que como a casa está ficando pronta, infelizmente a chuva chegou aí de 10 dias, então nós não conseguimos... Que doida. Acabar em 20 dias. Porque o nosso projeto aí ia acabar ali em 20 dias, né? Então vai acabar passando mais assim 5, 10 dias da entrada do inverno. Que o inverno é lá para o dia 22 de junho, se eu não me engano, né? Começa o inverno. Ó, dezembro. Deixa eu calcular aqui. Dezembro, aí novembro, outubro, setembro. Primavera ou outono? Primavera ou outono, não lembro agora. Setembro. Não, setembro é primavera. Então, setembro é agosto, julho, junho. Isso mesmo, é 21 de junho. Começa o inverno. A casa ficaria pronta exatamente dia 20. Mas infelizmente essa chuva aí, vamos ver, provavelmente vai atrasar aí uns 20, mais uns 5 dias, na verdade. Ficará pronto lá para o dia 25 ou 30 de junho. Uh, que frio. Mas já talvez conseguiremos entrar na casa lá para o dia 15. Isso é bom, isso é excelente. Vamos entrar na casa sem porta e sem janela. Era uma casa muito engraçada. Mas vamos entrar. Provavelmente a casa vai ficar pronta assim com porta, janela, só lá para o dia 30 de junho, infelizmente. Bom, gente, o final dos nossos vídeos está tudo barraqueiro, né? Mas vocês têm que se acostumar também, que o dia que chove, chove. E não tem como a gente ficar lá fora há muito tempo, ainda mais porque está tudo úmido, molhado e frio, né? Então a gente está aqui na barraca. Mas vamos dar o tchau daqui hoje para vocês. Junto com o bebezinho. Isso aí mesmo. E olha, para vocês verem, está tomando forma de barril. Estamos começando. Os nossos meios dos vídeos e os finais de vídeo são aqui na barraca. Nossa. Mas fazer o que, né, amor? É a chuva? É a chuva, é o tempo. A chuva está impedindo. Mas é isso para todos vocês, amor. Uma boa noite, pessoal. Se inscrevam aí no canal. Sejam todos bem-vindos a acompanhar essa jornada maluca aqui com a gente. E o nosso abraço aí para vocês, da nossa familhinha, para a família de vocês. Isso aí mesmo. See you soon in the next episode. Have a good night. Have a good one. Bye. Agora, você pode acompanhar nossas aventuras mais de perto, se tornando membro do canal. A partir de agora, a opção Seja Membro está ativada. Basta clicar no botão Seja Membro, abaixo do vídeo ou na página inicial do canal. Te vejo lá.